Raul, é o seguinte, comenta, compartilha para divulgar o trabalho, aperta o botão no gostei, inscreva-se, coloque na velocidade que achar melhor. Não deixe de conhecer meus colaboradores, vou tecendo com a história, round one, Brasil e ciência do box. Raul, bem-vindo ao canal do VCR Luta, é o seguinte, é o novo quadro, como eu já falei, parte do vídeo do Mohamed Ali contra, como é o nome desse cara? É, Zora Foley, esqueci até de ver qual ano foi essa peleja aqui, deixa eu ver até, é só por curiosidade. Foley, aconteceu em 67, pô, isso foi, Zora Charles foi em uma disputa no Madison Square Garden, Pô, interessante. Sete rounds? Sete rounds, como é que... Tá, seguinte, é, na verdade esse vídeo tá sendo gravado antes dos outros, eu vou... Eu vou... Eu vou ver um combate que seja um pouco maior do... Ou, no tamanho correto do... O Mohamed Ali. Seguinte, é tentativa de replicar o Mohamed Ali. Eu vou precisar de o... Cara, quando a gente fala de... De potes, normalmente a gente fala de guarda, a gente fala de golpes com toda a execução técnica. A gente não fala de... De costuras estranhas, algodinhas estranhas. O Mohamed Ali foi pra outra vertente. O Mohamed Ali, a gente tem que falar de um... Uma época que os pesos pesados não eram tão altos quanto são hoje. Ele era alto, hoje em dia ele tá numa altura normal, pra um peso pesado. A gente tá falando de um cara extremamente atlético, extremamente rápido. As coisas que as pessoas mais lembram é que ele lutava sem guarda. A ideia é que o guarda alto, dois... As duas mãos na altura do rosto, ele lutava com... Com elas na altura do quadril, às vezes fora da perna. Cara, Mohamed Ali, a gente tem que separar. Com muita dificuldade a gente pode falar da complexidade de três pontos. Footwork, defesa e ofensiva. Eu não vou conseguir mostrar porque eu não consigo mais três pernas, né? Mas fazer o quê? Cara, ele tinha uma capacidade de andar pra todas as direções. Ele lutava extremamente relaxado. O estilo dele, se bem lembro, ele se nomeava como relaxado. O que acontece? Normalmente, ele favorecia a base, uma distância próxima à distância do ombro. Ele não ficava com base tão abertona toda hora. Aí, em certas condições, ele abria um pouco mais a base pra golpear. Mas ele não... Ele, muito ativamente, ele ficava com a base ou normal ou reduzida. Pra favorecer o footwork. Ele podia fazer pra frente e pra trás. Ele andava muito bem pra todas as direções. Tem uma forma muito peculiar dele. Tanto que, quando ele fala que ele é o Sugary Robinson dos Pesos Pesados, não é mentira. Ele era um lutador conhecido por circular. Os adversários. O que acontece? Ele estava apontado pra frente. Ele colocava. Ele se deixava lateralizado. Ficava meio frontal o adversário. Ele deslocava a perna da frente. Na direção, na direção que ele andava, normalmente, ele andava em direção à mão de trás. Aí, você fala, caraca, ele colocou a frente e tá se expondo. Que perigo. Olha, depende. Porque ele se... Quando ele fazia, se colocava pra trás. Aí, o que acontece? Ele deslocava a perna de trás. Depois, andando com ela pra direita. Mudava o ângulo. Depois, se ele quisesse continuar, se o ângulo tivesse satisfatório, ele começava a andar pra trás. Saltitando. Aí, o que acontece? Nisso daí, ele poderia, com a perna de trás, andar pra frente. Se você quisesse acompanhar ele. Aí, você tava esperando ele aqui. Ele ia pra cá. Pou. A gente fala de uma forma de andar. Aí, também, muitos atrais. Bés muito soltos. Ele andava com muita facilidade. A gente tá falando de uma cresce de piso extremamente lenta, extremamente pouco móvel. A gente não... A gente tá falando de um cara que parecia... Tipo... Onde só andando bicicleta, o cara tava com uma Ferrari. 200... Metendo 200 por hora. O pessoal não conseguiu chegar a 30, 40, ele metia 200. A gente fala de muita facilidade. E, normalmente, ele saltava. E isso era uma coisa... Isso era um trejeito do Sugar Robson. Ele golpeava. É que eu não vou conseguir mostrar. Mas ele... Ele tinha como eixo a perna da frente nessas condições de deslocamento. Ele não deixava tanto a perna de trás. A perna de trás no chão. Aí, às vezes... Ele... Ele soltava. Ele levantava. Aí, às vezes, ele levantava pra trás. É que eu tô aumentando o movimento. Eu tô aumentando o movimento pra... 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 Demonstrar. Eu tô aumentando pra vocês verem o pé. Mas... Não era tão alto assim. Ele não ficava... Uh! Ele não fazia isso. Ele se deslocava muito. Muito. Se deslocava muito bem. Era muito ruim de acompanhar ele. Ele era lutador que circulava muito. Ele não era tanto um lutador de centro de ringue. Mas... Era muito difícil alcançar. E ele tinha uma envergadura alta. Ele tinha uma envergadura elevada pra categoria. Falando sobre ofensiva. O pessoal fala que ele tem menos recursos técnicos que a maioria dos lutadores. Eu... Aí, o pessoal fala... Ai... Eu tô falando pelo... Pelo... Por conta do profissional e... Brá, brá, brá. Eu não acho que não consigo dar nó no cabelo, não. Vou usar o próprio cabelo pra dar nó. O pessoal fala... Ai, que ele... Que ele tem menos recursos. O pessoal olímpico tem mais recursos. Ele só sabe usar o jab. Ele não... Ele não tem... Ele não tem bem desenvolvido qualquer outro recurso técnico. Mentira, cara. De verdade. Você vê que em certos momentos... Por breves momentos ele adota o bot tradicional. E depois ele volta pra forma própria. Como eu falo. Normalmente campeão mundial. Ele sabe o bot comum. Ele sabe executar o bot. Mas ele vai pro próprio estilo. E isso é com ele. É uma escolha dele. O pessoal falar que ele tem menos recursos. Porque ele demonstra menos a técnica padrão. Ele... Mostra. Mostra mais um bot. Não ortodoxo. Cara, isso é uma extrema besteira. Ele tinha uma variabilidade muito grande nos socos. O que acontece? Quando a gente fala sobre jab. A gente fala sobre toda execução. Você desloca tanto o ombro quanto o quadril. Você gira 90 graus. E você faz com que a mão se desloque. De forma retilínea. Eu tô tento... Pera aí. É que eu... Eu... Pera... Eu achava que eu tava de frente pra câmera. A câmera não tá tão de frente pra mim não. Agora tá. Bem... Bem retilínea. Ele fazia... Ele dependia muito do momento. Ao invés com a guarda baixa. Ele esticava. O que acontece? Ele... Com a guarda baixa. Ele pegou o pé e não socava. Tá. Na verdade eu podia fazer assim. Ele não socava assim. Não era o jab dele. Ele elevava a mão. Nessa posição. Abaixo da linha do ombro. Ele já fazia o movimento padrão pro jab. O que acontece? Eu não falei na movimentação. Mas ele usava muita projeção pra frente e pra trás. Na hora de golpear ele se projetava muito pra frente. Defensivamente ele se colocava pra trás. Isso é uma coisa esperada dele. Aí o que acontece? O jab. Aí vezes. Ele executava normal. Aí vezes com o cotovelo pra fora. Aí vezes de baixo. Aí a gente pode até remeter. Mas... Tem diferença. Mas a gente pode remeter um pouco ao... Thomas Ernst. Quando a gente fala em direto. Ele não tinha um direto. Tá. Ele tinha. Ele não executava comumente o direto normal. O direto que a gente vê pela norma padrão. A gente não tem. Tanto essa percepção. Ele fazia. Ele deixava na altura do ombro. Ele elevava o cotovelo. Aí ele... Aí vezes com o movimento mais brusco. Aí vezes de forma natural. Ele ir tirando o pé de trás. Pra se projetar mais. Ele aplicava um direto. Aí vezes. No ângulo meio reto. Aí vezes no ângulo meio torto. Aí vezes o meio cruzado da vida. Ele executava o direto assim. E normalmente muito rápido. Era muito rápido. Era muito relaxado. Então a tendência é que o golpe fosse extremamente rápido. Por conta de ser muito rápido. Era difícil os oponentes conseguirem reagir. E tinha força por si só. A gente tá falando de um homem dos pesos pesados. É por si só bem forte. Esse era o direto. Quando você trata de um cruzado. O pessoal fala. Que ele tem péssimos cruzados. Talvez. Ele tinha um cruzado padrão. Muito raramente você via. Ele tinha outras execuções. Em certas condições. Em certas distâncias. Ele dava o cruzado. Com a palma. Em direção ao oponente. Ele batia assim. Quase como se fosse tapa. Normalmente era rápido. Ele não fazia de forma tão isolada. Quando. Dependendo do. Da postura do oponente. Se ele tivesse mais assim. Ele tivesse. Um pouco mais projetado pra frente. Eu com a. A mão pra baixo. Ele socava um pouco diferente. Ele dava um cruzado. Com. 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 A. Lâmina da mão. O que acontece. A gente pode até associar um pouco ao karatê. Chuto. Chuto. Aqui. Chuto o que. É bem interessante. Isso ele fez contra. Fraser. A gente pode encontrar. Uns pequenos intervalos que ele faz contra Fraser. Ele faz assim. É muito difícil pensar no contexto. Mas. Provavelmente. Ele fala. Ele. Tinha muito problema na mão. Talvez pra ele não socar. Tão forte assim. E. E. Não bater a palma. Talvez. Ele poderia fazer assim. E. O que acontece. Dependendo do ângulo. E. Dependendo da postura. Do momento. Ainda mais fazendo o uso desse recurso. De. Levantar. A perna de trás. Ele lançava bem de cima. Ele lançava bem de cima. Como se fosse um overhand. Pra perto. E. Ele era alto. Envergadura boa. Se ele se projetava pra frente. Era um. Cara. Era uma paulada muito estranha. O upper. O upper. Ele também. Ele também. Fazia bom uso. Não era muito. Fazia mais desleixado. Mas. Era interessante. Em certas condições. Que o adversário. Estava pra frente. Isso. Eu sou assim. Thomas Jones. Ele fazia. Ele se deslocava pra um lado. Com a boa envergadura. Ele batia. De. De forma. Com. Um ângulo. Muito. 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 Ele. A gente. Pode. Remeter. O. 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 A gente. Não tô falando na forma de executar. Ele na curto. Ele. Ele era um lutador. De altíssimo volume. Ele. Supremia os adversários no volume. A mesma coisa. A gente pode falar sobre uma armida de ag czar. Defensivamente a gente não pode, na verdade eu devia ter feito logo seguido o footwork A gente tem que associar o footwork Hoje em dia o bótsis moderno a gente fala muito sobre guarda, uso dos braços como escudos Na época dele, a gente tem que pegar, que ele é um lutador das antigas Ele não era uma época que empregava tanto, ainda mais ele Ainda mais o maior, The Greatest Bottle of Haltimers É quase Gold, só que ele sabe que o Sugar Robson era maior Todo mundo conhece, sabe que ele não usava guarda, essas coisas O que acontece? Ele usava a distância, toda a tensão, a tensão plena E as vantagens da envergadura da distância como defesa O adversário ia pra frente, ele já ficava atento Aí ia pra trás Se o adversário socasse, comumente, comumente, existem variações dentro disso Comumente ele se equilibrava na perna de trás Se fosse dado continuidade, ele deixava a base um pouquinho mais baralhela E se apontava pro outro lado Aí depende, às vezes ele deslocava a cabeça pra cá Fugia, às vezes pendulava, às vezes voltava, mas se colocava pro outro lado Aí às vezes, se fosse dado continuidade aqui, ele se deslocava Em certas situações, ele usava a guarda um pouquinho mais elevada, mas ainda não dentro do comum Pra interromper, pra empurrar os golpes Ele atrapalhava, empurrava os golpes A gente fala de um cara que não tinha uma defesa Um trabalho defensivo Ele tinha um trabalho defensivo muito bom, mas sem entregar muita defesa Aí se a gente pega a soma dos fatos, a gente vê um cara lutando assim Se locava muito bem pra trás, normalmente boteceava assim E o que acontece Normalmente, ele era da época dos 15 rounds Peso pesado, cansava Então, a gente via os oponentes não serem tão frenéticos Mas ele era frenético comparado a eles Era extremamente rápido Fazer um vídeo Tentando replicar a técnica de Mohamed Ali É um trabalho extremamente difícil Ele tinha uma forma muito peculiar E muito detalhada e particular Então, espero que eu tenha pelo menos Feito um resumo Minimamente eficiente Da prosa, é difícil resumir pelo menos a metade Eu poderia fazer até um vídeo maior Futuramente eu posso fazer estudos maiores Sobre Mohamed Ali Fazer uma réplica, uma imitação Melhor Cara, a gente tá falando De um lutador muito Muito Particular E de verdade Eu vejo que as pessoas Não entendem de metade Do que acham que entendem dos lutadores A gente tá falando de uma figura que Apesar de muito estudada Apesar de muito falada As pessoas não entendem 100% ele Espero que vocês tenham gostado Essa parte de um conjunto De uma análise do Mohamed Ali Não deixem de apertar o botão no gostei Não deixem de compartilhar Não deixem de Comentar Vamos interagir, né Bora trocar uma ideia E também o Eu devia ter colocado Por cima Metade escritas Aqui em cima Depois eu tento É, depois eu ajeito isso daí Vou me despedindo How Coé, meu povo Seguinte Mandei o Insta aí do pessoal Tem meu Insta aí Que era vídeo Chama no Insta How